E aí pessoal, tudo bom? Deixa eu ver se tá gravando, tá? Gente, eu tô começando esse vídeo com o cabelo assim desse jeito, porque meu cabelo tá lavado, tá? Então, tava enrolado na toalha pra tirar o excesso de água. E hoje eu vim ensinar pra vocês uma receita caseira pro cabelo. A receita de hoje é fortalecedora pra um cabelo que tá com frizz, opaco, ressecado, sem vida, poroso. É uma receita bem fortalecedora. Na etapa do cronograma capilar, ela se encaixa na hidratação, tá bom? Não vou dizer pra vocês que se encaixa na reconstrução também. Mesmo eu adicionando colágeno, que por sinal vocês podem tá trocando pela gelatina em colo. Mas então, no meu cabelo o colágeno não traz um resultado de reconstrução. Então por isso que eu nunca incluo o colágeno como reconstrutor no meu cabelo. Mas com algumas pessoas dão certo, tá bom? Outra coisa também, se vocês quiserem transformar essa receitinha de hoje em uma hidronutrição, é só adicionar um pouquinho de óleo. E se quiser fazer uma hidronutri reconstrução, coloca um pouquinho de queratina que dá tudo certo, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês gostem aí, tá? No final eu vou mostrar pra vocês, depois do cabelo seco, o resultado, como é que ficou. Não vou adicionar óleo na misturinha porque eu quero dar uma escova no cabelo, porque hoje eu vou pro shopping, então eu quero tá com o cabelo arrumadinho, tá gente? Então por favor, pra quem gosta desse tipo de vídeo, pra quem gosta desse tipo de cabelo, olha o que eu ia falar. Mas pra quem gosta desse tipo de vídeo, já começa deixando o teu joinha, avaleando aqui o vídeo, porque ajuda muito, tá, na divulgação do vídeo. E se inscreva no canal pra acompanhar as próximas dicas, beleza? Não esquece de falar aqui nos comentários o que é que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu vou preparar aqui nesse potinho. Então eu vou começar adicionando um pedacinho de abacate. Aqui o abacate, ó, bem madurinho. E gente, ó, eu vou dar uma amassadinha assim com o gafo, não tem problema, porque eu vou só amassar o abacate, tá? Na hora de misturar com outros ingredientes, tipo máscara de hidratação, aí eu uso essa paletinha aqui, ó. Mas aqui não tem problema, tá? Porque não tem nada químico aqui que vai alterar a hidratação, tá bom? Então eu vou amassar bem o abacate. Pronto, já amassei bem. E o abacate, gente, ele hidrata muito, fortalece muito o cabelo, tá? É ótimo pra um cabelo que tá bem ressecado. Aí agora eu vou adicionar um pouco de glicerina, tá? Glicerina vocês encontram em farmácia facilmente. Então eu vou colocar aqui meia tampinha. Eu utilizo a própria tampa do produto. Gente, desculpa a gritaria, mas por que férias, né? Então as crianças aqui no prédio, tá tudo se divertindo, sabe? Aí agora eu vou adicionar um pouco do colágeno hidrolisado. Vou colocar essa quantidade, ó, que é aproximadamente uma colher daquela de café bem cheia. E primeiro eu vou misturar essa misturinha aqui, tá? Antes de adicionar a máscara. Então eu vou misturar aqui com a paletinha mesmo. Agora, gente, eu vou adicionar um pouco de máscara de hidratação. Utilizem a máscara que vocês tiverem em casa. E a quantidade de máscara, como eu sempre falo pra vocês, é relativa, tá? Vai de acordo com o tamanho do cabelo de vocês. Então aqui eu só vou mexer e tá pronta a misturinha. Como vocês viram, meu cabelo já tá lavado, já tirei o excesso de água com a toalha. Gente, ela fica assim, ó, mas quando a gente passa na mão, que a gente esfrega pra dar uma esquentada, aí fica mara pra aplicar no cabelo, tá? Olha a consistência, como é que fica, ó. Então meu cabelo já tá lavado. Vou aplicar aqui essa misturinha no cabelo. Vou enluvar bem, mexinha por mexinha. Vou colocar uma toquinha e vou deixar só por 20 minutinhos. Depois eu vou remover essa mistura do meu cabelo, vou condicionar os fios, enxaguar, passar um protetor térmico e vou dar uma escova, vou secar o cabelo. Dar uma escova bem feitinha, tá? E aí eu coloco o resultado final pra vocês. Olha, gente, a mistura tá aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Porque eu não tenho aquela disposição, sabe, pra eu tá pegando mexinha por mexinha e tá colocando produto e enluvando. Então comigo dá super certo. Eu faço assim, eu pego uma quantidade da máscara e coloco na minha mão. Aí dou uma esfregadinha assim pra esquentar o produto. Aí eu vou aplicando no cabelo. E depois eu vou só fazendo o enluvamento. Isso eu faço no cabelo todo. E depois eu vou colocar a toquinha. E depois eu vouazar o produto. Obrigado.